está em busca de peças para seu projeto turbo aspirado na ar racing parts você encontra peças de alta qualidade com o envio para todo o brasil acesse o instagram e confira as novidades mais informações na descrição do vídeo salve rapaziada começando mais um vídeo é um top pra vocês e hoje família continuação nosso projeto do goleta rapaziada hoje a gente vai fazer a instalação aí do contagiro que chegou pra gente aí da monster e vocês vão acompanhar passo a passo aí pra fazer um projetinho de vocês também beleza família se você ainda não é inscrito no canal não esquece de se inscrever deixar aquele like monstro para dar aquela fortalecida e chega de enrolação e bora para o vídeo família estamos juntos a gente já está aqui no goleta beleza vocês podem ver que está uma bagunça olha isso foi para tudo quanto é lado porque eu já tava é iniciando a instalação dele aqui para achar os fios certinho onde vai ligar beleza e vou estar mostrando aí pra vocês bom vamos lá rapaziada aqui a gente tem um manualzinho né que vem com o contagiro e que a gente tem quatro fios certo um branco né que a iluminação 12 volts vermelho que é o pós chave preto negativo e o verde que é o que vai na bobina no negativo da bobina beleza mostrar aqui para vocês bom aqui ó preto verde branco e vermelho certo bom rapaziada como eu vou usar o contagiro desse lado aqui eu fiz o que eu alonguei os cabos os fios mas aqui não tem segredo vou mostrar para vocês aqui bom esse daqui é o que vai na bobina lá na frente e já passei aqui por dentro sei lá no cofre esse daqui que tá ligado no branco certo branca da iluminação é só você achar aqui ó no meu caso o da iluminação 12 volts é esse aqui ó cinza com azul tá bom que a gente vai ligar e por último tem fora o terra né tem aqui que vai ligar daqui ó que eu posso chave ou é ligado nesse amarelo aqui beleza rapaziada então é isso sem novidade a gente vai fazer a ligação aqui agora e vocês vão acompanhar com a gente beleza bom rapaziada já passei aqui né o se ele para tapar os fios né não sei o nome disso daqui certinho mas passei aqui para não ficar aparecendo vou passar ele lá para trás deixei o negativo aqui para passar junto aqui por fora né e agora eu vou fazer isso o bem vou já aprender o contagiro aqui já certinho jeito que eu vou querer e já vou começar a fazer as ligações tá bom da iluminação rapaziada então vamos lá fazer as ligação aqui certinho já volto com vocês tá bom rapaziada já fiz algumas ligações aqui já fiz a ligação do fio aqui né aí aqui deixa eu puxar aqui pra vocês verem já fiz a ligação na bobina certo terminei agora aqui também a ligação do pós-chave amarelinho beleza e agora por último fazer a ligação do negativo negativo aqui no meu carro tinha esse esqueminha que acho que tinha alguma coisa ligada aqui tiraram eu vou passar ele por debaixo do carpete e vou ligar o negativo aqui beleza e aí eu já volto com vocês para mostrar o contagiro funcionando bom rapaziada já terminei aqui de fazer a instalação também bagunçado aqui que eu vou arrumar daqui a pouco mas vou mostrar pra vocês aí ele funcionando beleza aqui eu fiz o que eu controlei ele para cortar para acender o shift light 2000 vamos ver se vai acendeu beleza aí rapaziada aqui é muito fácil mexer aqui ó você controla onde você quer que ele acenda aí é que você controla para cima ou para baixo mais ou menos né e aqui ó acho que vocês tenham gostado do vídeo rapaziada fica ligado aí que vai ter mais projeto do do goleta beleza beleza família então é isso aí rapaziada tamo junto e até a próxima valeu